Fala pessoal, tudo bem? Quer aprender raciocínio lógico para concursos? Então esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. Nesse vídeo de hoje está aqui tudo lindo. Raciocínio lógico para concursos, lógica de argumentação em exercícios. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Faz aí, juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos a nossa aula, vamos trocar uma ideia. Ah Marcão, cadê o aulão de sábado? Está aqui. É esse aulão aqui que seria no sábado. Infelizmente, tivemos um contratempo no sábado, porque já virou uma máxima aqui no MPP. Sábado é o dia do raciocínio lógico e domingo é o dia da matemática. Só que hoje vai ter uma dobradinha. Já estou te avisando, às oito. Iniciamos aqui o aulão de raciocínio lógico e nove e meia vai entrar aí o de matemática. Hoje dobradinha, porque sábado, infelizmente, tivemos um contratempo. Mas, está aí a aulinha que seria de ontem, do sábado. Então, sem mais, mas mais, só para explicar rapidamente, para você não entrar em pânico. Ah Marcão, agora as aulas de raciocínio lógico passaram para o domingo também? Não. Continua no sábado. Especialmente esse sábado, devido ao contratempo, não deu para rolar a aula. Mas, está aqui a aulinha para você. Beleza? Próximo assunto. Vamos lá. Baixe o material da aula, pessoal. Não deixe de baixar o material da aula. Aqui na descrição do vídeo. É muito simples. Está tudo aqui na descrição. Então, baixe o material da aula e, claro, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho, o famoso sininho. Ativando o sininho, sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. Legal? Informações dadas. Agora, pessoal, vamos ao nosso combustível. Vamos a mais um relato de um membro da família MPP. Eu preciso compartilhar isso com vocês. Mesmo porque esses depoimentos provam, esses relatos mostram que estamos, de fato, no caminho certo. E como eu sempre falo lá no início da aula, estamos transformando sonhos em realidade. Vamos ao depoimento do Conrado. Olha que depoimento bacana. Quero agradecer aos professores Renato e Marcão pela excelente didática, fazendo com que a matemática se torne tão simples e fácil de entender. Venho acompanhando as aulas no YouTube e já vou adquirir um novo curso. Realmente, o método MPP é muito top e as aulas são fantásticas. Fiz a última prova da PM São Paulo e gabaritei matemática, devido ao sucesso do MPP. Quero muito agradecer a Deus que vem nos dando força e a vocês que continuem com esta excelente didática. Parabéns, Conrado José Fonseca da Silva. Conrado, muito obrigado pelo seu depoimento. Isso, de fato, mostra, como eu falei anteriormente, que estamos no caminho certo. E o nosso propósito está sendo obtido. Qual é o propósito? O que vem na frente de tudo? Do dinheiro, do bem-estar social, enfim, de carro, de casa, enfim, o que vem na frente disso tudo? A transformação. Porque acreditamos que a educação pode mudar a vida das pessoas. Por isso que estamos aqui diariamente. Antes do dinheiro, antes do sonho da casa própria, de um carro maneiro, de tudo isso, vem a transformação. O cara chega aqui sem saber nada, com muita dificuldade e depois com muito trabalho, com muito empenho, a gente vê essa transformação, essa mudança. O cara já faz planos, ele passa por um concurso, já passa a almejar outros. Cara, isso para a gente realmente não tem preço. E o dinheiro vai ser uma consequência. Porque a gente fazendo um trabalho de qualidade, tendo honestidade naquilo que a gente faz, o cara lá de cima está vendo. A recompensa, ela vem. Só que o dinheiro, ele não pode estar na frente dessas coisas. O principal aqui é isso, pessoal. A mudança, a transformação. Transformar sonhos em realidade. Eu fico até emocionado. Me desculpe aí pelas palavras, mas realmente isso me emociona quando eu leio um depoimento e vejo que o cara acreditou, ele estudou, ele fez o investimento, às vezes o cara está com dificuldade ali, está com dinheiro contado para pagar a luz, para pagar a água, aquele dinheiro contadinho, mas ele deixa de pagar uma conta, compra lá o curso, lá no site, no Matemática para Passar. E, cara, a partir dali ele dá o seu melhor, porque ele fez o investimento. E aquilo ali foi muito sacrificante para ele. E o resultado vem, pessoal. Basta você acreditar e, claro, fazer por onde. Legal? Vamos lá? Agora é de verdade. Desculpe aí a emoção, mas quando eu vejo isso, cara, eu não tenho como não compartilhar com vocês. Agora, pessoal, é de verdade. Caneta e papel na mão e vamos dar início à nossa aulinha de argumentação, um assunto muito cobrado em prova. Está aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Vai lá no nosso Instagram. Está aqui o meu. É muito fácil. Muito simples. Arroba marcão MPP. Muito simples. Vai lá que a gente bate um papinho. E agora, pessoal, bola rolando. Está aí. Argumentação. Vamos lá, pessoal. Sem quiri-quiri corococó. Resumão de argumentação. Vamos lá, pessoal. Definição. Começamos aqui com a definição. Eu sei que a galera não gosta muito de definir, mas eu acho que a definição, ela dá uma autoridade para a gente. Vou te dar poderes. Estou te dando aí a autoridade. Então, anota aí. Anota aí a definição. O que é um argumento, pessoal? Vamos lá. É uma sequência finita de proposições que tem como finalidade gerar um resultado, o qual chamaremos de conclusão. Então, é exatamente isso que eu falei. É uma sequência finita de proposições, de afirmações, que tem como finalidade gerar o quê? Um resultado, o qual chamaremos de quê? De conclusão. Então, todo probleminha de argumento, no final, vai ter uma expressão conclusiva. Logo, portanto, sendo assim. Então, pessoal, resumindo, esse tipo de questão, ele já tem um perfil, né? As questões seguem sempre o mesmo padrão. Então, o aluno já olha o probleminha e já identifica que aquele probleminha é de quê? De argumentação. Legal? Legal? Geramos aí uma autoridade. Está tirando onda. Agora, para resolver esse tipo de questão, existem três métodos. Método das premissas verdadeiras, que é o que vamos utilizar nessa aula de hoje. Tem o método da conclusão falsa. E tem as regras de inferência, né? Que vamos ali pela forma do argumento. Modus tollens, né? Modus ponens, né? Silogismo hipotético. Isso aí é outra aulinha. Mas hoje, vamos falar, vamos trocar uma ideia sobre o método das premissas verdadeiras. E para aplicarmos de uma forma correta esse método das premissas verdadeiras, precisamos ter o conhecimento de quem, pessoal? Da tabela verdade. Aí que entra o método MPP. Já dá aí um print na tela, anota. Eu prefiro anotar. Eu sempre falo isso para o aluno. Algumas definições eu não coloco aqui no PowerPoint de propósito, para forçar você a anotar. É a geração no tela. Ah, marcamos do print. Caramba, agora é evolução. Legal, né? Mas você escrevendo, isso vai entrando na tua mente e você memoriza de uma forma mais rápida. Tenha certeza disso. Legal? Então, passe a anotar. Comece a anotar aí. Pega um papelzinho e vai anotando. Então, método MPP. Vamos lá, pessoal. Método MPP. Qual é a jogada aqui, pessoal? Opa! Ficou muito forte. É o inimigo agindo na nossa aula. Vamos lá. Método MPP. Pessoal, a ideia aqui no argumento não é a verdade? Método das premissas verdadeiras. Marcão, o que é premissa? Premissa é o nomezinho de batismo das proposições lógicas. No argumento, chamamos as proposições de premissas. Então, premissas verdadeiras. Então, a ideia aqui é sempre a verdade. Estamos em busca da verdade. Então, vamos lá. Presta atenção. Olha o primeiro cara aqui. É o E. Para dar verdade no E, é o chapéuzinho. Para dar verdade no E, tem que ser tudo verdadeiro. Então, para dar verdade no E, está aqui o resumo. Tudo verdadeiro. Para dar verdade no O, está aqui. O O é o Vzinho. Para dar verdade no O, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Eu estou falando no contexto do argumento. Legal? É o que você precisa saber quando falamos em argumento. Para dar verdade no O, o O, valores diferentes. Então, o que você entende por valores diferentes? Se um é verdadeiro, o outro tem que ser o quê? Falso. E se um é falso, o outro tem que ser o quê? Verdadeiro. Então, para dar verdade no O, o, no argumento, os valores são o quê? Diferentes. E o símbolo do O, o, é o Vzinho com traço embaixo. Para dar verdade no C, então, a setinha no argumento, pega a visão. Por quê? Esse cara é o ator principal. Não pode IPC. Importante para caramba. Não pode aparecer V com F. Para você memorizar esse V com F, existem vários macetes. Vera Fischer é falsa. Vai fugir, foge. Vera Fischer é falsa. Vera Fischer é feia. O Vasco ganha do Flamengo. Falso. Ou seja, tem vários macetezinhos aí. Mas a ideia central é essa. No C, então, falando de argumento, não pode aparecer V com F. Legal? E no C e somente C, para dar verdade no argumento, os valores são iguais. O que seria valores iguais, pessoal? Dois verdadeiros ou dois o quê? Falsos. Agora, anotou tudo isso bonitinho, um caderninho, deu o print. Legal. Marcão, quero dar o print. Beleza. Agora, vamos aplicar tudo isso dentro dos exercícios. Recapitulando. Para dar verdade no E no argumento, tudo verdadeiro. Para dar verdade no O no argumento, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Para dar verdade no O ou, os valores são diferentes. Ou seja, se um é verdadeiro, o outro é falso e vice-versa. No C, então, para dar verdadeiro no argumento, não pode aparecer V com F. E no C e somente C, para dar verdadeiro, os valores são iguais. O que você entende por valores iguais? Dois verdadeiros ou dois falsos. É exatamente isso que você precisa para quebrar as questões. Então, tudo anotado. Agora, vamos colocar em prática tudo isso que nós falamos. Vamos lá. Primeira questãozinha está aqui. Como é que eu sei que esse probleminha, essa questão é de argumento? Olha a definição. É uma sequência de proposições. É uma sequência de afirmações que, no final, qual é a finalidade? Gerar um resultado. Então, no final, vai ter sempre uma partícula conclusiva. Está aqui. Portanto, é válido concluir que... Aí, pessoal, já identificamos que a questão é de argumento. Aí, vamos lá. Primeiro passo para a gente resolver esse tipo de questão. Vamos aplicar o método das premissas verdadeiras. Primeiro passo é considerarmos que todas essas informações são o quê? Verdadeiras. É só lembrar do método. Método das premissas verdadeiras. Então, o primeiro passo é colocar que tudo é verdadeiro. Considerar que tudo é verdade. Aí, pessoal, próximo passo. Segundo passo. É procurar uma proposição simples ou uma proposição composta com E. E, geralmente, essa frase, ela está lá no final. Essa proposição, geralmente, está lá no final. Então, está aqui. Esse é o nosso ponto de partida. Essa proposição simples aqui. Maria não passa na prova. Já identifiquei a proposição simples. E o terceiro passo é o efeito dominó. A partir de uma proposição, a gente vai encontrando as outras. Olha que legal. Vamos lá. Quebrando agora a questão. Maria não passa na prova. Isso é verdade. Maria passa na prova é o contrário. Então, é falso. Aí, pessoal, vamos lá. Quem é o cara que está aqui na parada? É o C, então. Aí, você vai olhar aí para o método MPP. No C, então, olha o que eu coloquei. Deixa eu até sair daqui, senão vai cortar. Beleza? Depois eu volto. Estou dando uma olhadinha aqui por retorno. Deixa eu sair, senão vai cortar. No C, então, olha o que eu coloquei aí para vocês. Não pode aparecer V com F. Então, no C, então, já vai falando, né? Para entrar isso na sua cabeça. Argumento. No C, então, não pode aparecer V com F. Aí, pessoal, vamos lá. Para dar verdade com a segunda falsa, a primeira tem que ser falsa. Porque se a primeira for verdadeira, vai aparecer V com F. E no argumento, não pode aparecer V com F. Então, já memoriza isso. No C, então, se a segunda for falsa, a primeira tem que ser falsa. Por quê? Não pode aparecer V com F. Tem até uma brincadeirinha que a gente faz aqui no Matemática para passar. Falso só vai para trás. Então, se a segunda é falsa, a primeira tem que ser falsa. Legal? Aí vai no efeito dominó. Olha como é legal. Olha como é interessante. Pedro é atleta. Essa frase aparece aqui em cima também. Então, essa frase é falsa. Só que essa premissa, ela também é uma condicional. Ela tem o C, então, na parada. No C, então, se a segunda é falsa, a primeira tem que ser falsa. Por quê? Não pode aparecer V com F. Não pode aparecer V com F. Então, pessoal, com a prática do exercício, isso já entra na tua cabeça. Por quê? Porque sempre recai nisso. Se a segunda é falsa, a primeira tem que ser falsa. Aí, vamos lá. Marcos é baixo. Está aqui. Essa frase aparece aqui em cima também. Marcos é baixo. E, de novo, temos uma condicional, que é o C, então. O que diz a regrinha? No argumento, no C, então, não pode aparecer V com F. Não pode. Isso aqui não pode acontecer. Não pode aparecer V com F. Então, se a segunda é falsa, a primeira tem que ser falsa. Por quê? Falso só vai para trás. Mais um macetezinho para você memorizar. Legal. Fizemos aqui a estrutura lógica do argumento. Agora, vamos à conclusão. Vamos olhar a letra A. O que diz aí na letra A? Pedro é atleta, Então, tudo é uma consequência do argumento. Eu tenho que olhar lá no argumento. Pedro é atleta? Aí, eu vou olhar aqui. Pedro é atleta? Isso é falso. Marcos é baixo? Ó, vou olhar lá no argumento. Isso é falso. No E, falso com falso vai dar falso. Por quê? Só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Então, a letra A, ela está descartada. Vamos analisar a letra B. Sempre olhando no argumento. Não é o que você acha. É o que está no argumento. Pedro não é atleta? Aí, eu vou olhar lá no argumento. Pedro não é atleta. Bom, Pedro é atleta? Já olhamos. E isso é falso. Então, Pedro não é atleta? É o contrário. Então, essa proposição, ela é verdadeira. E, vamos lá. Joana não é alta. Aí, eu vou olhar lá no texto. Lá no argumento. Joana é alta? É falso. Joana não é alta. É o contrário. Então, essa proposição é verdadeira. Lindo demais. Tudo V dá V. Então, pessoal, com certeza o nosso gabarito é a letra B. De beleza, Marcão. Agora, eu estou entendendo lógica de argumentação. Legal, né? Tim Marcos, não vai embora, não. Analisa as outras para a gente. Agora, vamos lá. Por que a letra C está errada? Maria passa na prova. Vamos olhar lá no argumento. Maria passa na prova. Está aqui. Maria passa na prova. Isso é falso. No E. De novo, o E. Pedro não é atleta. Essa proposição já analisamos. Pedro não é atleta. É verdadeiro. Falso com o verdadeiro. No E vai dar falso. Por que vai dar falso? Porque no E só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Então, pessoal, tudo que eu estou falando, você vai repetindo. Esse é o método. Repetição. Vai falando que isso vai entrando na sua cabeça. Marcos é baixo. Está lá no texto. Isso é falso. E Joana é alta. Isso também é falso. Então, ratificando, gabarito, letra B de bola. E aí, pessoal, vocês estão gostando da aula? Essa aulinha está sendo produtiva? Legal? Deixa aí o seu gostei, pessoal. Se essa aula está sendo importante para você, deixa aí o seu gostei. E no final da aula, enche aí de comentários. Elogios, críticas construtivas. A gente sempre olha. E isso vai ranqueando aí o nosso vídeo. E assim podemos ajudar mais pessoas. E você que está chegando agora, baixe o material da aula. Em algum lugar, aqui embaixo, tem o link do material. Não fique sem o material. Beleza? Passamos aí para a próxima... Opa! É o inimigo agindo, ó. Para a próxima questão. Às vezes, eu pulo, teve aula que eu pulei a questão. Caraca, terminou a aula. Ficou faltando uma questão. Maior loucura. Por isso que agora eu presto muito atenção para não acontecer isso novamente. Vamos lá para a gente seguir. Está aqui a segunda questão. Considere as seguintes afirmações. Nessas condições, é possível concluir, logicamente, que... Então, pessoal, segue o padrão. O que é um argumento? É uma sequência de proposições. É uma sequência de frases, de afirmações, que tem como finalidade gerar o quê? Um resultado. E lá no final, sempre vai aparecer uma partícula conclusiva. Então, esse tipo de questão já tem um padrão, já tem um formato. Beleza. E o que a gente vai fazer? O método das premissas verdadeiras. Então, o primeiro passo é nós considerarmos que todas as informações são o quê? Verdadeiras. É uma receita de bolo. Vai anotando aí. O primeiro passo é considerarmos que todas as informações são verdadeiras. Segundo passo. Segundo passo. Vamos identificar nesse argumento uma proposição simples. Vamos atrás de uma proposição simples ou uma proposição composta com e. E, geralmente, essas proposições elas ficam aonde? Lá no final. Então, já está aqui. Já identifiquei. Qual é a proposição simples que está aqui na parada? Eu fui reprovado. Então, esse é o ponto de partida. Esse é o nosso start. Daí, pessoal, vai acontecer o quê? O terceiro passo. O efeito dominó. De uma proposição, a gente vai encontrando o quê? As outras. Vamos lá. Cabeça de gelo. Na categoria. Vamos lá. Já te dei aí poderes, né? Já gerei uma certa autoridade. Vamos lá. Eu fui reprovado. Caramba, tem um mosquito aqui me mordendo. É o inimigo. É o inimigo aqui. Vamos lá. Eu fui reprovado. Isso é verdadeiro. Aí, vamos associar essa frase, essa proposição com outro. Está aqui. se eu fui reprovado e é verdadeiro, não sou reprovado, é o contrário. Então, o valor vai ser o quê, pessoal? Falso. Aí, pessoal, é só você olhar o método MPP. No C, então, no C, então, no argumento, se a segunda for falsa, a primeira tem que ser o quê? Falsa. Por quê, Marcão? Porque no C, então, vou anotar aqui, não pode aparecer V com F. A repetição, pessoal, vai gerando a excelência. Isso vai entrar naturalmente na sua mente. Pô, no argumento, no C, então, se a segunda é falsa, a primeira tem que ser falsa. Olha a brincadeirinha. O falso só vai para trás. Por quê? Porque no argumento, no C, então, não pode aparecer V com F. Então, se a segunda é falsa, a primeira tem que ser falsa. Perfeito. Vamos lá. Estudo é falso. Essa frase aparece aqui embaixo. Eu estudo. Então, o resultado dela é falso. Só que agora mudou o conectivo. Agora o operador lógico é o OO. O que está escrito aí nas suas anotações, no método MPP? Coloca aí no bate-papo para mim, para dar verdade no OO, no argumento. Olha aí as suas anotações. O que eu coloquei aí para vocês? No OO, para dar verdade, os valores os valores são o que, pessoal? diferentes obrigatoriamente os valores são diferentes o que você entende por ser diferente? se um é verdadeiro o outro tem que ser falso e vice-versa, se um é falso o outro tem que ser o que? verdadeiro olha como o método funciona vamos analisar? se a segunda é falsa para ser diferente a primeira tem que ser o que? verdadeiro se você seguir a cartilha se você seguir o método você não vai errar então, repetindo no ou ou ou, o que tem que vir na tua cabeça? no argumento os valores são o que? diferentes então, se a segunda é falsa para ser diferente a primeira tem que ser o que? verdadeiro legal, Marcão entendi que bom agora, finalizamos mais uma análise de um argumento porque já está ali tudo estruturado agora feito a análise vamos à conclusão olhando aqui a letra A eu joguei verdadeiro aqui, eu jogo então, eu joguei verdadeiro gabarito letra A D aprovado tio Marcos eu não acredito analisa as outras para mim? com certeza vamos analisar a letra B eu estudei? falso está lá no texto está lá no argumento falso eu estudei já sabemos que é falso e também joguei pois joguei é verdadeiro bom falso com verdadeiro no E vai dar falso por que que falso com verdadeiro no E vai dar falso? porque no E só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro legal eu nem joguei nem estudei reescrevendo essa frase o nem é o E mas não o que que significa aquilo ali? eu não joguei eu não joguei e não estudei essa seria a lógica da frase reescrevendo então vamos lá eu não joguei isso seria falso porque joguei é verdadeiro eu não estudei pô estudei é falso eu não estudei seria verdadeiro falso com verdadeiro no E vai dar o que pessoal? falso porque só dá verdade se tudo for verdadeiro e por fim eu estudei mas não joguei o mais ele tem valor de E beleza? deixa eu olhar aqui por retorno não cortei nada lindo demais eu estudei isso é falso e não joguei é falso legal? e não joguei é falso eu estudei é falso está lá no argumento e não joguei é falso então falso com falso no E vai dar falso então pessoal ratificando aqui a única opção correta é a letra A de aprovado no meu concurso legal né? passamos aí para a próxima questão vamos lá pessoal mesma história uma sequência de afirmações com a finalidade de gerar um resultado então já sabemos que isso aqui é um argumento uma sequência de afirmações de proposições e no final tem sempre uma expressão conclusiva então já sabemos que isso é um argumento como eu falei é muito simples identificar que a questão é de argumento porque mantém um padrão aí pessoal vem o método MPP vem o passo a passo método das premissas verdadeiras então o primeiro passo é considerarmos que todas as informações são o que? verdadeiras segundo passo procurar lá no final que geralmente está lá uma proposição simples ou uma proposição composta com E nesse caso temos uma proposição composta com E está aqui já identificamos e o terceiro passo é o efeito dominó porque a partir dessa proposição dessa proposição composta com E nós vamos encontrar as outras é o efeito dominó então simbora no E para dar verdade no E tem que ser tudo verdade então a primeira e a segunda são verdadeiras obrigatoriamente tudo V dá V a partir daí vai o efeito dominó vamos lá vamos começar brincadeira João não é professor isso é verdadeiro João é professor é o contrário então vai ser falso legal no ou olha aí nas suas anotações o método MPP no ou para dar verdade no argumento tem que ter pelo menos pelo menos um verdadeiro então se a primeira é falsa a segunda tem que ser verdadeira porque no ou para dar verdadeiro tem que ter pelo menos um verdadeiro aí eu vou linkando uma frase com a outra é o efeito dominó Rita é verdadeira Rita perdão Rita é diretora isso é verdadeiro Rita não é diretora é falso só que agora é o c então qual é a regrinha do c então no argumento não pode aparecer v com f o argumento não pode aparecer v com f legal então se a segunda é falsa a primeira tem que ser falsa por que Marcão porque não pode aparecer v com f não pode aparecer a vera ficha já falamos sobre isso mas você vai repetindo para entrar na sua mente Sara não é secretária é a mesma frase que aparece aqui de novo temos aqui o c então se a segunda é falsa a primeira tem que ser falsa porque não pode aparecer o v com f aí pessoal um abraço vamos agora a conclusão João não é professor isso é verdadeiro ou falso está aqui João não é professor é verdadeiro e Rita não é diretora Rita não é diretora está aqui isso é falso está aqui isso é falso verdadeiro com falso no erro vai dar falso porque só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro então a letra A já está descartada Rita é diretora está aqui estou até marcando agora a frase Rita é diretora isso é verdadeiro para você visualizar melhor e Sara é secretária bom Sara opa Sara não é secretária isso é falso concordo com você só que aqui a Sara é secretária é o contrário então aqui é verdadeiro no E tudo V dá V então o nosso gabarito com certeza é a letra B de bola letra B de beleza estou entendendo tudo de lógica de argumentação mas vamos lá analisar as outras que eu sei que você tem dificuldade Tiago gosta de matemática isso é verdadeiro ou falso está lá no texto isso é falso aqui isso é falso E Beatriz não fuma não tem como valorar essa proposição porque extrapolou o argumento em nenhum momento a Beatriz ela foi relacionada com o ato de fumar ou não fumar então extrapolou não tem como valorar só que no E no E se tem uma falsa já garante que o resultado é falso por quê? só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro eu posso ter 50 verdadeiros se um for falso o resultado vai ser falso legal? então a letra C ela também está fora a letra D de dado vamos lá a letra D de dado João não é professor isso é verdadeiro já analisamos essa proposição sabemos que ela é verdadeira Tiago gosta de matemática isso é falso verdadeiro com falso já sabemos que vai dar falso e a letra E Tiago não gosta bom se Tiago gosta de matemática é falso Tiago não gosta é verdadeiro Sara não é secretária isso é falso já analisamos essa frase antes aqui Sara não é secretária é falso verdadeiro com falso no E vai dar falso então pessoal ratificando gabarito letra B legal? e agora vamos para a nossa próxima questãozinha mas antes deixa eu olhar até aqui o retorno deixa eu voltar aqui para a gente trocar uma ideia vou voltar aqui rapidinho porque agora pessoal eu quero te fazer um convite nesse domingão maravilhoso a gente aqui quebrando tudo de argumento eu tenho certeza que essa aula está sendo muito importante para a maioria de vocês eu sei que essa aulinha vai fazer diferença em algum concurso só que eu tenho aqui um convite eu estou aqui para te fazer um convite amanhã amanhã dia 9 estamos iniciando a semana da matemática e do raciocínio lógico MPP então você que sofre com a matemática você que já até deixou de fazer algum concurso por causa da matemática por causa do raciocínio lógico está aí uma grande oportunidade para a gente acabar de uma vez resumindo com os meandros que cercam esses assuntos então você é o nosso convidado para você participar é muito simples pessoal basta você clicar aqui no link que está aqui embaixo e fazer uma pequena inscrição são algumas informações o seu e-mail o seu nome e o whatsapp se eu não me engano três informações básicas porque nós precisamos dessa informação para poder enviar a aula para vocês então amanhã dia 9 vamos enviar essa aula para o seu e-mail mas lembrando só vai participar a galera que estiver inscrita Marcão tem que pagar alguma coisa? não é 0800 é no amor fizemos essas aulas com muito carinho para poder ajudá-los e acabar de uma vez com medo da matemática então amanhã dia 9 do 12 você é o nosso convidado clica aqui para você participar beleza? recado dado voltamos para a realidade vamos agora a nossa próxima questão de argumento está aqui nessa questão ele foi até legal considere verdadeiras as afirmações ele foi até legal aí vem a sequência de frases e no final está lá o resultado é correto concluir então eu estou mostrando para vocês que é muito fácil identificar que a questão é de argumentação porque nas nossas pesquisas por isso que é importante quando enviamos uma pesquisa para você que você responda de fato porque ali nós identificamos as suas dores a dor que você está sentindo quando você vai fazer um concurso identificando com certeza nós vamos ajustando o nosso material para sempre o que? ajudá-los a nossa finalidade aqui é sempre ajudá-los da melhor maneira possível então sempre que tiver uma pesquisa aqui no MPP responda de forma de forma como é que eu vou dizer de uma forma sincera sem brincadeira porque isso daí pessoal é muito importante até reflete aqui de uma certa forma nas nossas aulas então olhando as dores dos nossos alunos qual é uma das primeiras? pô Marcão é olhar a questão identificar qual é o assunto então aqui toda hora eu estou falando é uma sequência de afirmações que tem como finalidade gerar o resultado então vai ser sempre assim uma sequência de afirmações associada a uma partícula conclusiva no final vai sempre ter uma partícula conclusiva então é muito simples de identificar identificando o probleminha que é de argumento vamos no passo a passo qual é o primeiro passo só lembrar método das premissas verdadeiras então eu vou considerar aqui que todas as informações são verdadeiras próximo passo procurar a proposição simples ou uma proposição composta com ele geralmente esses caras estão onde? lá no final então já identifiquei aqui Daisy não é amável isso é verdadeiro legal terceiro e último passo é o efeito dominó porque a partir dessa proposição simples eu vou encontrando o que? as outras então vamos lá Daisy não é amável isso é verdadeiro Daisy é amável falso no C então se a segunda é falsa a primeira tem que ser falsa porque não pode aparecer V com F deixa eu olhar aqui para ver se está cortando não vou ficar ali no cantinho não estou atrapalhando ninguém vamos lá Arnaldo não é grosseiro isso é falso Arnaldo é grosseiro verdadeiro só que aqui é o C então aí vamos lá no C então não pode aparecer V com F isso já está na tua mente então se a primeira é verdadeira a segunda tem que ser verdadeira por quê? não pode aparecer V com F aí vem uma outra brincadeirinha verdadeiro só vai para frente falso só vai para trás e verdadeiro só vai o que? para frente então se a primeira é verdadeira a segunda tem que ser verdadeira Arnaldo não é grosseiro na segunda proposição aparece a frase Arnaldo não é grosseiro isso é falso já sabemos que é falso no C então falso só vai para trás então se a segunda é falsa a primeira tem que ser falsa feito a análise vamos à conclusão Beatriz Beatriz não é gentil Beatriz não é gentil está aqui Beatriz é gentil é verdadeiro então Beatriz não é gentil vai ser falso ou Cátia é educada Cátia é educada está aqui isso é falso no O tudo F dá F beleza aí vamos lá Arnaldo é grosseiro isso é verdadeiro isso é verdadeiro e Arnaldo é grosseiro é verdadeiro está aqui E Cátia é educada isso é falso bom no E no E só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro então V verdadeiro com falso no E vai dar falso porque só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro Beatriz não é gentil Beatriz não é gentil aí eu vou olhar lá no texto Beatriz é gentil Beatriz é gentil isso é verdadeiro então Beatriz não é gentil já sabemos que é falso já analisamos essa frase lá no início Cátia não é educada opa Cátia não é educada Cátia é educada é falso já analisamos essa frase Cátia não é educada é verdadeiro então falso com verdadeiro no O vai dar verdadeiro por quê? no O só dá falso quando tudo é falso então falso com verdadeiro vai dar verdadeiro então o gabarito é a letra C de churrascão da aprovação vamos analisar as outras letra A está fora letra B está fora letra D Cátia é educada isso é falso ou Arnaldo não é grosseiro isso é falso está aqui Arnaldo não é grosseiro está aqui isso é falso no O tudo F dá F está aqui então a letra D está fora Beatriz é gentil isso é verdadeiro e Arnaldo não é grosseiro falso verdadeiro com falso no E vai dar falso porque só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro então ratificando gabarito letra E de churrascão da aprovação e essa foi a nossa última questão ah Marcão eu não acredito e aí pessoal gostaram dessa aula essa aula foi importante para você então compartilhe dá o seu gostei ajude o próximo não tem essa o cara é meu concorrente cara se for teu vai ser teu basta você fazer por onde correr atrás o cara lá de cima tá gente tá vendo às vezes nos auto sabotamos nos enganamos acreditamos em verdades que de fato não são verdades criamos um mundo fantasioso cara mas nada vem de graça é muita luta é muito sacrifício é muito foco você tem que abrir mão de certas coisas de falsas amizades muitas pessoas vão falar que você tá maluco que isso não é pra você enfim vão te botar pra baixo vai ter a galera da cervejada enfim cara foco total eu já tive aí desse lado eu sei as dores que você sente eu entendo tudo isso que você tá sentindo de fato a dificuldade financeira tudo isso eu entendo mas é nessa hora que você tem que ser o cara que você tem que chamar a responsabilidade cara porque o ser humano infelizmente ele só funciona na dor no sofrimento quando tá tudo lindo tá tudo lindo né caminhar na praia tomar um gelinho pô isso é lindo maravilhoso mas será que essa é a sua realidade será que essa é a sua vida de fato ou você tá maquiando isso daí então pessoal compramos essa briga aí com vocês né estamos nesse jogo mas a gente não pode estar sozinho tem que ter a reciprocidade a gente de um lado e vocês do outro então se você tem dificuldade de fato em raciocínio lógico e você quer aprender esse assunto de uma forma rápida e definitiva tá aqui o nosso módulo completo de raciocínio lógico e esse módulo pessoal além de toda a teoria ele tá com três bônus posso adiantar um aqui pra vocês uma apostila comentada com 173 questões além de outros bônus ah Marcão quero olhar eu quero ter mais informações muito simples aqui na descrição do vídeo tá o link de venda do nosso curso basta você clicar nesse link que vai aparecer lá pra você todas as informações e o valor do investimento você já tá perguntando ah quanto custa ah isso é muito caro cara depende depende do que é caro pra você aqui o que tá em jogo na minha visão é o seu futuro é a sua estabilidade financeira é você dar uma qualidade de vida melhor pra sua família eu sei que é uma época de natal é uma época que tem ano novo e você de repente tá pensando aí em festa em roupa nova né celular de última geração cara quem sou eu mas eu sempre falo isso pro aluno cara estabeleça uma prioridade na sua vida se a prioridade da sua vida eu vou resumir o assunto é pagar em mil prestações um celular viver nesse mundinho aí que você acha legal cara vai fundo nem compra o curso nem compra o curso fica aí nesse mundinho agora se você quer transformar a sua vida quer mudar né quer dar uma qualidade de vida melhor pra sua família pro seu filho pra sua mãe cara estamos nessa jogada né aí não tem valor não tem preço é a mudança é a virada de chave que cara eu tenho certeza que esse curso vai transformar a sua vida resumindo é o que eu falo lá no início transformar sonhos em realidade então maiores informações clica aqui no link e caso você tenha alguma dúvida entre em contato com a gente através das redes sociais do matemática pra passar ou através do nosso whatsapp e não esqueça amanhã você é o nosso convidado semana da matemática primeira aulinha não fique de fora né vamos quebrar tudo e vamos acabar com todo o sofrimento que você tem da matemática e do raciocínio lógico legal mas só vai participar quem fizer a inscrição no link abaixo beleza e agora pra finalizarmos já falei pra caramba mas eu tô falando coisas aqui importantes pra vocês vamos a nossa mensagem tá e não e já ia esquecendo não vai embora não nove e meia temos um mega aulão de matemática assunto progressão aritmética que cai bastante em concurso então nove e meia daqui a pouco vai lá toma uma aguinha volta vamos dar início ao nosso aulão domingo dobradinha rlm e matemática domingo é tudo nosso vamos lá pessoal agora vamos a mensagem olha que mensagem bacana é muito o que eu acredito ó o sucesso não é um acidente é trabalho duro perseverança aprendizagem estudo e sacrifício então cara quando o cara é aprovado quando o cara tá lá assinando a posse aquilo ali pessoal não é um acidente ah o cara passou porque não o cara ele passou porque ele estudou ele deixou de sair ele abriu mão de certas coisas né ele teve perseverança ele teve foco pessoal nada acontece por acaso então pra você chegar lá vai ter muito estudo muito tem que ter muito estudo e compramos essa briga com você vem estudar conosco vem fazer parte desse time vencedor matemática é o que pessoal pra passar um forte abraço valeu